E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um poder aí bacana para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é o Gudodama, acho que a pronúncia é assim. Vou fazer rapidamente aqui a demonstração. Então vocês segurem o botão direito do mouse de mira, onde vai aparecer o ícone acima da cabeça aqui da sua vítima. Você escolhe e aperte a tecla G. Então vamos lá. Olha só que bacana, esse mod aqui havia sido postado pelo Ivikyo Tanaka. Muito bacana, vamos fazer de novo, segura o botão de mira do mouse, botão direito e aperte a tecla G. Está muito bacana o mod aí. Quem quiser uma versãozinha diferente como esta, estiver procurando, só baixar aí no blog, beleza? Então galera, vamos ver uma outra área aqui. Tem que ser pedestres de rua mesmo. Tem que ser pedestres de rua mesmo. Então eu estimulado. Como eles podem ver para você. A própria história de isso estão com o l!.. Oh Oh